Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Tudo bem? Engraçado como nós visitamos, vamos a alguns lugares, nós sentamos e, às vezes, não nos damos conta de quem senta do nosso lado. Provavelmente, você está sentado aí e sentou-se alguém do seu lado. Você conhece ou não conhece, sabe quem é ou não sabe quem é, mas ele está sentado do seu lado, está ali, dividindo com você este ambiente, este espaço, este momento. E o que será que ele veio buscar aqui quem sentou-se do seu lado? O que busca traz ele a vir a uma sociedade espírita buscar algo? Nós vamos a alguns lugares buscando algo. Começamos com essa reflexão. Olhe bem, tem alguém sentado do seu lado. Se eu falar que é desencarnado, alguém pode levantar e ir embora. Então, fica só com os encarnados para ninguém assustar. Ficamos tranquilos. Estamos aqui, todos os sentidos físicos nos permitem vê-los. A gente fica mais à vontade. Mais à vontade. Mas eu vim aqui para vocês, porque eu montei uma empresa, e vim tirar pedido. Eu vim vender algo para vocês hoje. Trouxe aqui meu caderninho de pedido, deixei com ela. Quem for fazer pedido, já fala, ela já vai anotando. Pode ter certeza que eu não estou vendendo o céu, não. Vendi em outras vidas, nessa não vendo mais. Fui bom nisso. Você precisava ver. Eu vendia cada lote mais perto de Deus, mais longe. E o povo comprava. E nós ainda queremos comprar o céu de outro jeito. Hoje, nós tentamos comprar o céu de outra forma, de outra maneira. Portanto, faz uma anotação para mim. Eu montei uma empresa, eu estou vendendo cosméticos. Sério, eu estou vendendo Natura, Boticário, Avon. Quem mais tem de marca de cosméticos atual? Jequiti. Vamos, gente. Quem mais tem? Tem os franceses, que o pessoal compra, importado, custa uma fortuna com o dólar nessa altura. Ameriquê. Qual mais? Raco. Você está vendo? Quanto cosmético. Todo mundo aqui compra um cremezinho de beleza? Compra ou não compra? Compra. Todo mundo usa um creminho para as mãos, nesse tempo seco, resseca, racha tudo. É uma coisa de doido, não é? Vocês compram remédio quando ficam doentes? Todo mundo compra remédio? Porque passe espírita é para tratar o espírito. Remédio é para tratar o corpo. Então, você compra. Não fica achando que o espírito vai cuidar de tudo, que o passe ajuda, mas tem que comprar remédio. Foi no médico, tem receita, você compra. Não deixa de comprar e seguir o tratamento médico. Todo mundo se alimenta aqui? Almoçaram bem hoje? Foi tranquilo? Provavelmente fizeram um almoço leve, porque a noite ia rezar. Ninguém exagerou no almoço, na macarronada da mama, na feijoada, no churrasco. Os passistas, então, eu tenho certeza que tiveram todos os cuidados do mundo. Adicionais. Mas eu vou a uma casa de oração e também não fiz uso de bebida alcoólica hoje. Fiz? Porque eu vou rezar à noite, conversar com Deus, esse negócio meio paralelo me causa algumas dificuldades. Tira um pouco o centro do meu pensar, não tira? Todo mundo aqui vai e faz exercício físico, caminha, vai na academia. Tem gente que, às vezes, faz exercício físico cuidando de casa. Limpar a casa dá um trabalho. Antigamente, lavava a roupa. Então, o pessoal pegava e... Hoje, dificilmente você vê alguém, põe no tanquinho, joga na máquina e seja o que Deus quiser. E, se possível, não tem que passar a roupa. Porque se ela puder sair passada, aliás, é uma das minhas dificuldades, passar a roupa. Não sei passar a roupa. Todo mundo toma polivitamínico aqui, umas vitaminas, tal, para dar uma energizada no corpo? Todo mundo vai, se cuida. Porque no livro Conduta Espírita, na lição 34, Psicografia pelo Espírito de André Luiz, através do Valdo Vieira, tem uma lição que se chama Perante o Corpo. Nós moramos num corpo. Foi um presente que ganhamos. Este presente foi nos dado pela misericórdia divina para que pudéssemos iniciar uma nova trajetória. Isso é tão bom que nós esquecemos do passado. Então, nós chegamos numa nova existência, preocupados com o que vamos fazer dela e ganhamos um novo corpo. Esse corpo é um patrimônio que precisa dos nossos cuidados, sim. Engana-se ou está equivocado quem não cuida de forma adequada do corpo que mora. A preocupação com o assunto é pertinente que no capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, nós temos uma última lição que diz cuidar do corpo e do espírito, pelo espírito de Jorge. E quando eu comecei falando que eu estou tirando pedidos, porque talvez seja mais fácil nós comprarmos aquilo que sustenta o nosso corpo. a nossa condição financeira vai nos propiciar adquirir, seja uma marca ou não marca, tenha um determinado peso ou valor, mas nós iremos comprar, sim, de forma determinada, aquilo que vai cuidar do nosso corpo. E isto nos empenhamos de forma gritante e alguns de forma extremada, como se o corpo fosse algo que ele conseguisse conservar da mesma forma até o fim da sua trajetória nesta existência. A lei da natureza irá fazer com que o nosso corpo sofra alterações. e por que que acontece isto? Para que aprendamos algo que na filosofia chinesa é mais ou menos traduzido assim. Quando tu nascestes, todos sorriam e só você chorava, pois viva de tal modo que quando tu partistes, todos chorem, porém você sorria. se observarmos bem, no início da nossa caminhada, nós somos na natureza o animal que precisa de cuidados. Se a gente nascer e ninguém cuidar da gente, não tem jeito. Os outros animais, alguns conseguem sobreviver sem que se cuide deles. Agora, falando da raça humana, nós precisamos de alguém que cuide de nós. E se observarmos no início da nossa caminhada existencial, a força e o vigor do corpo físico adormece o espírito. Porque nós somos seres que carregamos o instinto e esse instinto faz com que nós possamos nos movimentar pela vida de tal sorte a preservá-la, mas seguir com a impetuosidade com que caracteriza a juventude. Falamos sem pensar e quando pensamos erramos. Somos jovens que o vigor do corpo, a gente acha que tudo pode, que tudo vai dar certo e que você consegue. Os anos vão passando e o corpo vai perdendo este vigor. E aí, foi onde eu falei que eu estou vendendo produto de beleza, que esse mercado expandiu maravilhosamente, tanto para o homem como para a mulher. Todo mundo passa um creminho, dá uma antirruga. O que mais que tem? Eu não entendo muito. Celulite, para queimar gordura. Todo mundo procura, de uma certa forma, manter a jovialidade do corpo. Por que a gente faz isso? Porque nós somos bonitos. Fala a verdade, nós somos bonitos. Se você não se achar bonito, é o primeiro passo para ficar doente. Se você não gostar de você mesmo, você não vai ser capaz de gostar de ninguém. Se você não der valor ao corpo que tem e a oportunidade que tem, ninguém dará por você. Isso não se trata de egoísmo, se trata de necessidade instintiva, de autoaceitação. Isto é espiritismo, isto é evangelho, isto é Jesus na nossa vida. É essencial que a gente se respeite, se valorize e se cuide. O que pega é o excesso, é o exagero, é o extremo, é sair do equilíbrio racional para o irracional. tem um dito romano que diz assim, que existem pessoas que cavam a sepultura com a própria boca, porque não dosam, não limitam, não cuidam daquilo que deveriam ou que poderiam cuidar para o equilíbrio do próprio corpo. Isto está no livro Conduta Espírita. Tem pessoas que esquecem de cuidar do equilíbrio sexual da própria vida e vivem em função disto. Tudo que se desequilibra na natureza se desorganiza para você. E a natureza, ela vai refletir ali na frente o que se planta hoje, o que se traz hoje. É simples. Se nós não estivermos atentos aos cuidados que temos que ter com o nosso corpo, ele vai responder ali na frente pelo desequilíbrio. E com isto, nós iremos afetar o nosso espírito. Porque o espírito que tem o corpo, que recebeu esse presente e que precisa cuidar dele, sabe de como é importante valorizar isto. E ao cuidar deste corpo, ele está cuidando de si. O que acontece é que de repente a gente quer cuidar só do corpo e esquecer do espírito. O corpo irá entrar no estado de senelidade. Eu escutava uma entrevista ontem na CBN, bem apropriada ao tema que nós vamos conversar hoje, entrevistavam a jornalista Mônica Waldfogel e falaram para ela algo que chamou atenção. A nossa geração, muitos de nós que estamos aqui hoje, nascemos com a expectativa de vida de 45 a 50 anos. E hoje nós estamos chegando a uma expectativa de vida de 76 anos. Isso aconteceu num curto prazo de tempo. se observarmos bem, essa virada na expectativa de vida nossa ocorreu nos últimos 30 anos. Nós saímos da projeção de viver 50 anos, que beleza, e muitos de nós aqui já tinham ido embora, que problemaço se tivéssemos ido. Quanta continha ia ficando para trás. Pelo menos eu falo pelas minhas contas. Ainda bem que nós estamos com 70 e quem sabe daqui 10 vai para 90. E se tudo correr bem, 100 anos. Porque a gente reclama um pouco da vida, mas ninguém quer ir embora. Alguém com pressa? Alguém com pressa? Não, não é? Vamos ficar com os que mesmo, está bom, está bom, mas está bom. Por isto que cuidar do corpo representa respeitar aquilo que é possível. Não estamos dizendo aqui que vai mudar, que vai mudar o seu projeto kármico, seu plano reencarnatório, mas é necessário cuidar deste corpo com todas as orientações que a medicina atual nos dispõe. Isto é uma responsabilidade do espírito encarnado. Porque, às vezes, nós vamos num centro espírita e ouvimos falar da importância de cuidar do espírito. E, sim, é imprescindível cuidar do espírito. Agora, qual é o creme que eu compro para passar no espírito? Qual é o produto de beleza que eu vou passar no espírito? Qual é o exercício físico que eu vou fazer para o espírito? Qual é a alimentação que eu vou dar ao meu espírito? Como é que nós estamos cuidando deste lado também? Por quê? Está claro no espiritismo que, quando reencarnamos, nos unimos ao corpo célula a célula. Está claro para cada um de nós que eu espírito tem um corpo e não eu corpo tem um espírito. Esta perspectiva muda completamente a forma pela qual nós enxergamos contextualmente a situação macro-social em que estamos envolvidos ou micro-social que estamos participando no menor reduto chamado família. a partir desta perspectiva você vai observar que, assim como tem alguém que sentou-se do seu lado aqui e alguém que esteja do seu lado no seu trabalho, na sua casa e no seu cotidiano, faz parte integral do seu projeto reencarnatório para o eu espírito. do mesmo jeito que os meus excessos que eu fizer no meu corpo físico poderão reduzir a minha permanência existencial aqui e poderão se refletir num quadro patológico agressivo do qual eu terei que conviver com ele depois e fazer uso de vários medicamentos para que eu tenha a sobrevida necessária, também existe a grande questão de como cuidar do espírito para que este eu espírito tenha também a sobrevida necessária, porque hoje as patologias que tem como causa as questões psicológicas, as questões emocionais são tão sérias que refletem profundamente no corpo físico, mais do que nunca a frase mensã incorporiçã está presente no cotidiano da sociedade humana. Pesquisas recentes dizem que um dos medicamentos mais vendidos atualmente no mundo são os antidepressivos, são os ansiolídicos, porque as nossas questões emocionais, psicológicas, elas se somatizam no nosso corpo físico e elas se somatizando, elas se manifestam como uma arritmia, como um mal-estar que você não sabe de onde vem, como uma sensação de vazio, com quadros epidérmicos importantes, existem quadros hoje alérgicos que surgem a partir de uma alteração, de um reflexo emocional, como existem quadros que se manifestam fisicamente, patologicamente na região gastrointestinal, reflexo de questões emocionais e vice-versa, porque este eu tem que tratar das duas frentes, do mesmo jeito que os excessos praticados no corpo físico culminam com os quadros de pressão alta, com os quadros de alterações edêmicas, com os quadros patológicos de reumatismo, com outros quadros ao longo do tempo, com as gastrites crônicas, com as úlceras crônicas, com os problemas renais crônicos. Nós, às vezes, dizemos que tudo isso é parte da nossa reencarnação. Não é à toa que a sociedade moderna hoje pede encarecidamente que a gente diminua o consumo de sal. Se nós consumirmos sal em demasia, nós vamos aumentar a retenção de líquido e automaticamente submeter o nosso sistema urinário a um processo exaustivo de metabolismo para eliminar os excessos. Do mesmo jeito que se nós nos medicarmos de forma indireta, sem consultar devidamente o médico, todas as substâncias diferentes do nosso corpo terão que ser excretadas, ou por via renal, ou por via do trato gastrointestinal. O que acontece? Nós provocamos um estresse no nosso corpo. Como é que faz? Não dá para você descaracterizar a importância que a medicina te ensina. Não dá para você alegar ignorância e achar que não vai se refletir na sua saúde. E, às vezes, ocorre o mesmo com a nossa saúde espiritual. Vem a sugestão, fuja de ambientes permissivos, problemáticos, que mostram a sua fragilidade e incapacidade de lidar com eles. Fuja de discussões, fuja do personalismo, fuja de programas agressivos que sugerem emoções desorganizadas e desequilibradas, fuja de leituras doentis, fuja de conflitos, de discussões, se ajude, se ajude. Tente tratar isto dentro de você de tal forma que você esteja cuidando da sua saúde espiritual. Escute uma boa palestra, leia um bom livro e seja seletivo naquilo que você vai alimentar a sua alma. Nós vemos países no mundo que propagaram para o mundo a violência exacerbada e hoje vem o seu próprio povo submeter-se àquilo que eles mostraram para o mundo como se fosse natural, como se aquilo fosse uma regra sem consequências. estes cuidados chamam-nos a atenção sobre este eu espírito, este é o creme de beleza do espírito, este é o perfume do espírito, é o batom do espírito, drenar as celulites morais nossas que nos fazem mal é responsabilidade nossa, exercitar a leitura do bem é responsabilidade nossa, ninguém irá fazer por nós o que é nosso, conversava hoje com uma pessoa de 95 anos, sou fã dela, mas fã de carteirinha, pela história de vida, eu falo que tem determinados espíritos que encarnam com a missão de conduzir outros, vocês provavelmente conhecem alguns e tem nas suas famílias aquele espírito que parece o balizador de todo mundo, que parece que puxa a fila de todo mundo para o melhor, ela dizia assim, por mais que eu queira, os meus filhos não irão sentir a minha dor, a minha dor, quem vai sentir sou eu, então, se eu não cuidar de mim, quem irá cuidar? E por mais que eu ame meus filhos, eu não vou poder sentir a dor deles, porque se eles não cuidar deles, quem irá cuidar? então, por mais que nós possamos agir e interagir com alguém, se nós não cuidarmos de nós mesmos, ninguém irá fazer isto por nós, e a nossa vida, ela é uma propriedade nossa, do mesmo jeito que queremos o bem para nós, e queremos nos sentir bem, esta pessoa que sentou do seu lado hoje aqui, senta do seu lado no seu trabalho, senta do seu lado no ônibus, senta-se do seu lado aonde for, ela carrega consigo uma história de vida, ela carrega dificuldades, problemas, angústias, desafios, dores, como você, e muito daquilo que ela enfrenta é fruto natural da sua vivência, o que que nós precisamos treinar em nós, começarmos a nos estudar, começar a refletir sobre nossas vidas e sobre aquilo que estamos fazendo por nós, como estamos cuidando do nosso corpo e como estamos cuidando do nosso espírito, este é o evangelho redivivo e vivo nos nossos corações, nos nossos dias e nas nossas palavras, isto é evangelho explícito, claro, não aquele evangelho que eu leio, que eu imagino e que eu suponho, isto é Jesus do seu lado ali diariamente, precisamos trazer o Cristo pertinho e ter esta fé viva, capaz de nos ajudar a enfrentarmos-nos, quantos nós conhecemos que são às vezes chamados patologicamente, mas eu falo para ele, você não pode mais fazer isso, a pessoa fala, eu não consigo, essa mesma regra vale para nós moralmente, por favor, a partir de agora, não faça mais isto, você fala assim, eu não consigo, então, cuidar do corpo e cuidar do espírito, são tarefas que nos cumpre dedicadamente buscar, no livro dos espíritos, no livro terceiro, dentre as leis consideradas leis morais, Kardec nos chama atenção para uma lei chamada lei de conservação, e lá tem um tópico nessa lei que ele vai nos chamar a observar entre o supérfluo e o necessário, se nós nos observarmos, sofremos muito pelo supérfluo, nos agastamos e nos desgastamos pelo supérfluo, por aquilo que invariavelmente não nos dará o equilíbrio, a saúde, o bem-estar que precisamos, e é responsabilidade nossa de espíritos encarnados em dar um esforço permanente, permanente para cuidar tanto do nosso espírito como cuidar do nosso corpo. Nesta lição de Jorge, ele abre os extremos, não é macerar o corpo, mas também não é cultuar o corpo, é o equilíbrio, é a saúde, é o bem-estar, não é viver uma vida espiritual achando que o espírito, sem que você prepare e construa ele todos os momentos e em todas as oportunidades. Esta reflexão que vamos levar para os nossos lares, para os nossos dias, é levar para fora do centro espírita, para fora da igreja, para fora do templo protestante, para fora do templo de Umbanda, para fora da mesquita, do templo budista, a teoria em prática, a teoria em ação. Separei uma frase aqui para encerrar a nossa conversa, e é de Clarice Lispector, de Clarice Lispector, e ela diz assim, tenho meus limites, o primeiro deles é o meu amor próprio. Tenho meus limites, o primeiro dele é o meu amor próprio. E para encerrar com Jesus, temos os nossos limites e é o meu amor próprio. Então, ame-se para que você possa amar a Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amém. Amém. Programa Visão Espírita Apoio Livraria Espírita Guilom Ribeiro Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Livraria Espírita – Michaela Espírita O que é isso?